Ministro Lewandowski, a V. Exª tem vista na ação direta de inconstitucionalidade nº 1842. Sr. Presidente, eu trago uma versão sintética do meu voto, que é longo, e eu estou pedindo ao meu assistente de plenário que distribua o voto. É uma ação direta de inconstitucionalidade, não é, Sr. Presidente, e uma medida cautelar que é... O problema é que o ministro Dias Toffoli está impedido nesse processo, e aí nós não temos quórum. Mas tem vários que já votaram. Não, é que... Nós precisamos de um quórum para deliberar a ação, a ação direta. Porque há votos que já estão sendo contados, o ministro Nelson Jobim, votos... É, porque há votos, por exemplo, quem iniciou... Há vários votos. Sustentando que, para a continuidade do julgamento, se exige o mesmo quórum para o início desse julgamento. Mas já fiquei vencido no plenário. O ministro Paulista... São oito, né? Mas é, são... É, tem vários que não estão aqui. Se contar esses votos, dá o quórum. É, contando... Nós podemos convocar, né, o ministro Nelson Jobim, muito menos aquele que já não está entre nós, né, que ficamos aqui na terra. Se houvesse seis que já votaram, e os outros que estão aqui não votam, ou estão impedidos. Não poderia continuar? Bem, eu ouço o tribunal. Eu ouço o tribunal. Eu estou impedido. Eu não vou... O ministro Teori. Referi que já existe um precedente nesse sentido, até porque a presença dos que já votaram teriam sentido se esses votos poderiam ser modificados, que não é o caso. Então, eu acho que não há impedimento à continuidade do julgamento. Vista Rosa. Também, pela minha lembrança, e agora, na linha do ministro Mário Guarelli, já há precedentes nesse sentido, senhor presidente. Nos poucos. Eu acho que facilita. Devido ao tribunal, deixar votar, eu acho que é importante. Não, mas sobre essa questão... As cadeiras que votaram, elas estão presentes. Estão presentes. Estão presentes. Está cá? Também, presidente. A continuidade da votação, inclusive, é uma matéria que vem se arrastando há muito tempo, de grande interesse público, e eu penso que está na hora de darmos um fecho nesse tema. O ministro Mário Guarelli continua, presidente? Não, presidente. Continuo convencido de que, se é possível ter-se aqueles que já votaram compondo o plenário, se deve aguardar. Agora, aqui há essa peculiaridade. O ministro Nelson Schwab já não compõe o tribunal, e o ministro Maurício Corrê também não, e já faleceu. Por isso é que eu penso que, presente a ótica já exteriorizada pelo ministro Teori Zavascki, nós devemos continuar o julgamento. Também, eu peço que, já tendo sido proferido, esses votos devem ser computados para fins de aferição do quórum, quórum eventual. Pois não, eu... Excelência, eu agradeço a deferência, só para lembrar que o ministro Sérgio Mello não votou e não está presente. Apenas uma observação. Ele votará oportunamente, se necessário for. Se necessário for. Senhor presidente, eu estou fazendo distribuída uma... Já votou. E poderia reconsiderar o voto, não é? Bem, mas é que... Presidente, eu vou reajustar o meu voto para entender que não devemos continuar ante a ausência de um colega que votou, mas que poderia, na continuidade, até o término do julgamento, reconsiderar a posição assumida. Só para ser coerente... Bom, eu estou alentado sobre o assunto. Eu tenho particular predileção por esse tema, porque há cerca de 30 anos atrás trabalhei na questão metropolitana, inclusive ajudando a confeccionar o arcabouço jurídico da região metropolitana, juntamente com o ministro Eros Grau, ora aposentado, e participei também da Constituinte Estadual, notadamente, de São Paulo, notadamente assessorando o relator do todo do anteprojeto, mas com especial detença sobre essas três figuras constitucionais, que são justamente a região metropolitana, a aglomeração urbana e as micro-regiões. Eu penso que a Constituição do Estado de São Paulo é a que melhor define essas três figuras, porquanto elas são simplesmente mencionadas, esboçadas em largos traços na Constituição Federal. E aí, senhor presidente, eu queria, nessa minha versão sintética, e meu voto será brevíssimo, porque eu estou acompanhando, vossa excelência, o ministro Gilmar Mendes, na divergência que abriram, com um pequeníssimo acréscimo. Então, é apenas para rememorar aos eminentes pais do que se trata, nessa ação direta, que foi ajuizada pelo Partido Democrata Trabalhista, o PDT, pretende-se, enfim, a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1º a 11 da Lei Complementar 87-97 e dos artigos 8º a 21 da Lei 2.869-97, ambos editados pelo Estado do Rio de Janeiro. Esta Lei Complementar 87 trata da instituição, composição, organização e gestão da região metropolitana do Rio de Janeiro e da microrregião dos lagos, bem como define as funções públicas e serviços de interesse comum. E a Lei nº 2.869, por sua vez, dispõe sobre o regime de prestação de serviço público de transporte ferroviário e metroviário de passageiros no Estado do Rio de Janeiro e sobre o serviço público de saneamento básico daquele Estado. As adias 1.826 do Rio de Janeiro, 1.843 do Rio de Janeiro e 1.906 do Rio de Janeiro estão sendo julgadas em conjunto, em razão da existência de conexão e incontinência entre elas. Nesta última, 1.906, questiona-se ainda a constitucionalidade do Decreto 24.631 do Governador do Estado do Rio de Janeiro, o qual versa sobre a alienação das ações representativas de capital da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, CEDAI, sobre a outorga da concessão de serviços públicos de saneamento básico da região metropolitana do Rio de Janeiro. Os requerentes, em suma, sustentam que as normas impugnadas afrontam, primeiro, o princípio federativo, segundo, a autonomia municipal, terceiro, o exercício das competências municipais privativas e comuns dos entes federados, e quarto, o princípio da não intervenção dos estados nos municípios. O que se pretende aqui, em linhas gerais, é garantir que os municípios possam, e de forma exclusiva, ter a última palavra no que diz respeito aos serviços públicos de interesse comum. E alegam, ademais, que as normas contestadas desbordam o disposto no artigo 25º da Constituição Federal, uma vez que não tratam apenas da organização, do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum, mas ingresso na seara da execução de políticas públicas, transferindo-as ao Estado do Rio de Janeiro, cuja competência exclusiva pertence aos municípios que integram a região metropolitana e a micro região em tela. Então, a disputa aqui é saber quem, numa aglomeração urbana desse tipo, genericamente falando, quem é que tem a última palavra no que diz respeito às concessões dos serviços públicos de interesse comum, se o Estado ser o município ou os municípios. Eu transcrevo as manifestações da AGU e da PGR e digo que o relator, ministro Maurício Correia, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial. Entendeu que as ações diretas de inconstitucionalidade estariam prejudicadas quanto ao Decreto 24.631 e quanto aos artigos 1º, 2º, 4º e 11 da Lei Complementar 87, em face das alterações legislativas supervenientes que mudaram as suas redações. No que tange aos demais positivos e impugnados, o relator julgou improcedente a ação, o ministro Maurício Correia, sob argumento em síntese de que as questões de saneamento básico extrapolam os limites de interesse exclusivo dos municípios, justificando a participação do Estado-membro. E aí diz ele, verificado o interesse regional predominante na utilização racional das águas pertencentes formalmente ao Estado, o que o torna gestor natural de seu uso coletivo, assim como da política de saneamento básico. E, portanto, então, o ministro Maurício Correia, em conclusão, muito rápida, ele diz o seguinte, olha, quando se trata de serviços comuns de natureza, enfim, de caráter metropolitano, o poder concedente é o Estado, quer dizer, supera-se, portanto, os municípios. Aí vieram os votos divergentes. O voto de V. Exª, aliás, um voto muito bem lançado, profundo e substancioso, e também do ministro Nelson Jobim, que, de sua parte, então, iniciaram a divergência com relação ao voto proferido pelo relator Maurício Correia. Então, contrariamente, e V. Exª me corrija se eu estiver errado, ao que entendeu o relator, ambos, em suma, manifestaram-se no sentido da criação de um ente regional, que a criação de um ente regional de caráter constitucional não significa necessariamente a transferência de competências municipais constitucionalmente estabelecidas para o Estado. Então, não admitiram, V. Exª, o ministro Del Chobim, o ministro do presidente, Joaquim Barbosa, que se transferisse esta competência dos municípios para o Estado, sem mais. No entanto, os ministros divergiram no que concerne a distribuição dessas competências. O primeiro, o ministro Joaquim Barbosa, entendeu que elas deviam ser exercidas por órgão próprio ou por ente, público ou privado, formado a partir da autorização ou concessão dos municípios integrantes do agrupamento ao passo, que o segundo ministro Del Chobim defendeu que a titularidade do exercício das funções públicas de interesse comum passa para a nova entidade político-territorial-administrativa que nasce em consequência da criação da região metropolitana. Examinando as preliminares suscitadas no voto do ministro Maurício Correia, o ministro Joaquim Barbosa também assentou a prejudicialidade da ação quanto ao Decreto nº 24.631, porém acompanhou em parte o relator por considerar prejudicada a presente ação por alteração normativa superveniente, somente do art. 1º capítulo e parágrafo do art. 2º capítulo e parágrafo único, do art. 4º capítulo, inciso 1 a 7, e do art. 11 capítulo, inciso 1 a 6. No mérito, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, do art. 6º, inciso 1, 2, 4 e 5, e do art. 7º da Lei Complementar 87 de 97, além dos art. 11 a 21 da Lei nº 2.869. Já o ministro Nelson Jobim encaminhou sua conclusão no sentido de julgar procedente a ação quanto à expressão a ser submetido à Assembleia Legislativa, constante do inciso 1 do art. 5º, aos art. 6º e 7º da Lei Complementar 87 de 97 e 3 aos art. 8º e 21 da Lei nº 2.869. O ministro Gilmar Mendes, por sua vez, acompanhou a divergência inaugurada pelos ministros que o antecederam, quanto às questões preliminares. Portanto, não há dúvida em quanto às questões preliminares. Estou acompanhando também, desde logo, adianto vossas excelências, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Nelson Jobim e o ministro Joaquim Barbosa. No mérito, porém, a semelhança do ministro Joaquim Barbosa, que assentou que nem o Estado nem os municípios ostentam a condição de únicos titulares das funções públicas de interesse comum, devendo tal competência ser compartilhada entre os membros dos dois níveis federativos, os quais juntos formam o ente regional. Em outras palavras, estou interpretando o voto do ministro Joaquim Barbosa, a titularidade haveria de pertencer ao agrupamento de municípios junto com o Estado federado, de modo a decidir como integrar e atender adequadamente a função de saneamento básico. Então, haveria um compartilhamento. Ademais, segundo o mencionado ministro, a gestão compartilhada dessa entidade territorial, no tocante ao planejamento, organização, execução das funções públicas de interesse comum, não exige que a representação dos distintos entes dos órgãos colegiados seja necessariamente paritária. E o ministro Gilmar Mendes propôs ainda a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que a legislação impugnada continue vigorando por mais 24 meses. Porque, claro, os interesses são enormes. No Brasil, todas essas entidades metropolitanas já estão formadas, já há prestação de serviços públicos. Então, o ministro Gilmar Mendes suscitou essa questão dizendo, olha, não é possível parar-se abruptamente, há que se conferir um prazo de dois anos para que as coisas se adequem a essa nova realidade por ele proposta, e salvo melhor juiz pelo ministro Joaquim Barbosa, de que essa gestão seja compartilhada. Estados e municípios, entes federados de pleno direito, como diz o artigo 1º da nossa Constituição, possam decidir juntos sobre estas magnas questões. Após tal procedimento, pedi tais pronunciamentos, pedi vista dos autos para melhor exame da questão. Com relação aos preliminares, acompanho o voto dos que me precederam. Primeiro, para afastar a alegação de inépcia da inicial, pois, a meu governo preenche todos os requisitos necessários à propostura dessa ação. Outro, sim, acompanha a divergência para julgar prejudicada a ação quanto ao decreto e aos artigos 1º capto e parágrafo 1º, 2º capto e 4º capto, incisos 1 a 7, 11 capto e incisos 1 a 6 da lei complementar 87, porquanto esses dispositivos foram alterados de forma superveniente pelas leis complementares 89, 97, 105, todas do Estado do Rio de Janeiro. Agora, com relação à questão nuclear em debate, a questão básica que se discute nesse julgamento é saber qual dos entes federados, a qual dos entes federados deve ser atribuída a tipularidade das funções públicas de interesse comum nas regiões metropolitanas e em outras entidades territoriais de natureza semelhada, com todas as consequências que a solução a essa indagação acarreta. E existem três soluções possíveis para esta questão. Primeiro, conferi-la integralmente ao Estado instituidor desta entidade regional. Segundo lugar, deferi-la de modo exclusivo aos municípios que a integram. Em terceiro lugar, permitir o seu compartilhamento entre o Estado e os municípios. E essa é a solução aventada pelo ministro Joaquim Barbosa, pelo ministro Gilmar Mendes, aos quais estou acompanhando, já adianto desde já. Eu recordo inicialmente que a Constituição Federal dispôs sobre o tema, em seu artigo 25, parágrafo 3º, que eu transcrevo e dispenso de lê-lo, porquanto todos o conhecem, a saciedade. Então, diante deste dispositivo, indaga-se, digo eu, teria o Constituinte criado um quarto nível político-administrativo para integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum? Se a resposta for negativa, como parece ser opinião unânime dos especialistas, a qual dos entes federados caberia tal tarefa? Então, a doutrina é absolutamente assente que o artigo 25, parágrafo 3º não criou um quarto nível político-administrativo, muito embora isto fosse talvez até conveniente. Aí, no meu voto, eu faço longas considerações e digo, eu enuncio o conceito de funções públicas de interesse comum e digo que elas são um conjunto de atividades estatais de caráter interdependentes, levadas a efeito no espaço físico de um ente territorial, criado por lei complementar estadual, que une municípios limítrofes relacionados por vínculos de comunhão recíproca. Aí tem um longo capítulo, inclusive eu trago um excerto de um trabalho acadêmico que fiz, em que mostra o novo status constitucional dos municípios. Agora, os municípios foram alçados a um ente, a categoria de ente federativo de pleno direito. Não são entes federados de facto, mas de iure, porque a Constituição de 88 lhes atribuiu este novo status, importante status. Então, salto esta parte do meu voto, que é bastante alentada, e passo para o item que trata da transferência da titularidade das funções públicas de interesse comum ao Estado. E digo que, até o presente momento, somente o relator desta ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Maurício Correia, é que entendeu que deveria se transferir integralmente esses serviços para o Estado federado, onde está inserida esta entidade regional. Mas eu, então, peço vênia para discordar do relator original desta dia, acompanhar a maioria já formada, tendo em conta, sobretudo, o novo status institucional desfrutado pelos municípios sob a Carta Magna de 88. E digo, então, que a transferência integral ao Estado da titularidade das funções públicas de interesse comum, continente das funções de competência local, significaria, a meu ver, neutralizar um dos aspectos mais peculiares do modelo federal adotado pela Constituição vigente, ou seja, a consagração das comunas como um terceiro nível político-administrativo de nosso aparato estatal. Passo para outro item, que falo do compartilhamento da titularidade das funções públicas de interesse comum. Então, superada essa questão, resta saber, então, se a titularidade pode ser integralmente transferida para os municípios que compõem a região, ou se deve ser exercida de forma compartilhada entre estes e o Estado. Para solucionar esse problema, eu primeiro faço uma incursão na doutrina, que diz respeito à definição da natureza jurídica desses novos entes regionais. Cito José Afonso da Silva, o meu colega e ex-chefe no setor jurídico da Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo, um grande jurista, Alaor Café Alves, para concluir que a região metropolitana é um conceito jurídico que institucionaliza um fenômeno empírico, a saber, a existência de núcleos urbanos contíguos, com interesses comuns. E baseado, então, na lição do professor Alaor Café Alves, trata-se de uma autarquia territorial, intergovernamental e plurifuncional, sem personalidade jurídica. Então, torna-se necessário compreendê-la a partir destas noções e, inclusive, que supere a visão tradicional que se tem da própria federação. E aí, num outro trecho do meu voto, que vossas excelências têm em mãos, eu faço uma longa peroração sobre a transição de um federalismo dual para um federalismo cooperativo ou de integração. Esse é um fenômeno absolutamente conhecido já pela doutrina, inclusive pela doutrina norte-americana, alguns temem até pelo desaparecimento da nossa federação, mas ela existe, ela se caracteriza como federalismo de integração. Há um outro detalhe muito importante que me parece necessário frisar, que é o aspecto da compulsoriedade da integração dos municípios aos novos entes regionais. E essa é uma questão que já foi discutida nessa Suprema Corte e que tem grande relevância para o deslinde do debate. Quando o Estado, mediante lei complementar, cria a região metropolitana, a micro-região ou aglomeração urbana, o município é compelido a ingressar nela. Ele não pode dizer, olha, não, eu quero ficar fora. Ele é obrigado e, por força, inclusive, do que dispõe o artigo 25º 3º da Constituição. Ora, pergunta-se, se ele é compelido a entrar, ele não pode deixar de fazer parte dessa nova entidade regional, ele vai perder as suas competências quando ingressa compulsoriamente nesta entidade? A meu ver, isso me parece absolutamente impossível, não está previsto na Constituição e seria destituir o município dessa característica fundamental de ente federativo de pleno direito. E agora, e vejo o seguinte, com a partir da Constituição de 1988, diferentemente do regime que era estabelecido nas cartas de 67 e 69, em que os municípios eram apenas consultados de forma não vinculante sobre a prestação de serviços metropolitanos, que era feita integralmente pelos estados, agora eles têm o direito, a meu ver, de participar do processo decisor no plano intergovernamental. Aí trago aqui novamente as lições do professor Alaúro Café Alves sobre o assunto, etc., e terço considerações sobre aquilo que já foi levantado pelo nosso presidente, ministro Joaquim Barbosa e também pelo ministro Gilmar Mendes, sobre a chamada, o conceito de gestão compartilhada das novas regiões, previstas, ao meu ver, implicitamente no artigo, prevista essa gestão, implicitamente, ao menos no artigo 25 para o terceiro da Constituição. E esta solução, a meu ver, que faz com que Estado e municípios tenham que sentar-se em conjunto ao redor da mesma mesa para deliberar sobre os serviços comuns ou de interesse comum, é a solução que mais se coaduna com o novo regime constitucional destas regiões. Salto adiante, para não tomar mais tempo da nossa corte, e digo que esta, inclusive, é o exemplo da União Europeia. A União Europeia pratica uma espécie de gestão compartilhada das questões que são comuns a todos os Estados que entregram esta União. E o próprio ministro Gilmar Mendes, em seu substancioso voto, trouxe à baila a experiência dos Kreise alemães, e destaca um trecho de seu voto, Kreise são círculos, em alemão literalmente, traduzindo essa expressão, são círculos onde se delibera a gestão das questões comuns de maneira compartilhada. No meu voto, faço uma distinção entre as expressões partilhar e compartilhar, e digo que, do ponto de vista semântico, partilhar encerra a ideia de uma divisão de poderes ou de competência, tal como ocorre nas federações, ao passo que compartilhar significa exercê-las conjuntamente, conforme ocorre nas confederações ou no moderno federalismo cooperativo, o que é o aspecto de que a gestão deva ser compartilhada em função disto. Aí, digo o seguinte, a gestão regional compartilhada não significa, como observou o ministro Gilmar Mendes em seu voto, que o poder decisório tem que ser necessariamente partilhado de forma igualitária entre os municípios, o município polo e o Estado instituidor. Eu vejo, por exemplo, em São Paulo, o peso específico do município de São Paulo supere muito o daqueles dos municípios periféricos da região metropolitana que, mal, podem sobreviver com os tributos que arrecadam. Então, seria válido, e eu concordo com essa ideia, que a participação desses municípios fosse proporcional ao seu peso específico, do ponto de vista político, econômico, social, etc., orçamentário, sobretudo. E isso ocorre na União Europeia também. Nos órgãos que gerem esta associação de Estados, a participação dos Estados menores é diferenciada relativamente aos grandes Estados com maior potencial, inclusive militar, quando mais não seja econômico. Então, voltando ao tema, senhor presidente, já me encaminhando para o final, para a efetivação dos valores constitucionais em jogo, segundo entendo, basta que nenhum dos integrantes do ente regional seja excluído dos processos decisórios que nele ocorram, ou que possa sozinho definir os rumos da gestão destes. Também não me parece aceitar, do ponto de vista constitucional, que a vontade do conjunto dos municípios prevaleça sobre a do Estado instituidor do ente regional, ou vice-versa. Então, nem o Estado pode ter a última palavra, nem o conjunto dos municípios. Há que haver uma fórmula de consenso nesse sentido. Em resumo, entendo, na mesma linha dos votos proferidos pelos ministros Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes, que a constitucionalidade dos modelos de gestão das entidades regionais previstos no artigo 25, para o terceiro da Constituição Federal, está condicionada ao compartilhamento do poder decisório entre o Estado instituidor e os municípios que as integram, sem que se exija uma participação paritária relativamente a qualquer um deles. Eu digo que há alguns arranjos institucionais paradigmáticos no direito positivo brasileiro e peço vênia para dizer que o da Constituição do Estado de São Paulo é um deles, porque lá existe, na Carta Política Bandeirantes, uma previsão de um modelo cujo centro nevrálgico é justamente o caráter normativo e deliberativo de atuação de um conselho no qual se previu não apenas a gestão conjunta dos diferentes entes federativos que compõem a entidade regional, como também, e aqui, Sr. Presidente, se V. Exª me permitir, este é o diferencial que trago com relação ao voto substancioso de V. Exª do ministro de Gilmar Mendes, lá se garantiu a participação da sociedade civil no processo de tomada de decisões. Aliás, eu insisti muito nesse aspecto, na feitura da Constituição do Estado de São Paulo. Por quê? E vou resumir o raciocínio meu, porque eu digo o seguinte. Primeiro, porque a democracia participativa é um dos valores mais caros da Constituição de 1988. Transitou-se de uma democracia meramente representativa para uma democracia participativa. E, em segundo lugar, um argumento que me parece muito forte é o seguinte, que soaria estranho que a Constituição houvesse garantido às associações representativas de munícipes a faculdade intervir no planejamento local, segundo o artigo 29, inciso 12, para retirar listal direito, caso as comunas venham a integrar um ente regional nos termos do artigo 25, parágrafo 3º do texto magno. Ou seja, se as entidades de munícipes podem participar do planejamento regional, não faz sentido, ao meu ver, que uma vez os municípios sejam compelidos a integrar essas entidades regionais, as entidades civis que participam do planejamento local percam este direito absolutamente fundamental. Então, além desta gestão compartilhada, me parece que a participação das entidades civis é absolutamente importante. Eu estou saltando, então, um capítulo do meu voto 17, da compatibilização da gestão regional com as normas constitucionais. E eu digo, termino aqui, não me parece haver nenhum problema em delegar a execução das funções públicas de interesse comum a uma autarquia territorial e intergovernamental e plurifuncional, desde que a lei complementar instituidora da região regional, da entidade regional, lhe confira personalidade jurídica própria, bem como o poder concedente quanto a um serviço de interesse comum. Por fim, senhor presidente, eu compartilho da preocupação do ministro Gilmar Mendes, no sentido de modular essa nossa decisão, caso prevalecente, porque eu entendo que se cuida de uma decisão que envolve a prestação de serviços públicos relevantes da região metropolitana do Rio de Janeiro, da micro região dos lagos, os quais não podem sofrer de solução de continuidade. Também digo que é possível e desejável que se conceda 24 meses para que os municípios se adequem a esta solução. E digo em certo local de meu voto, senhor presidente, voltando atrás rapidamente, que no caso das entidades regionais, o mínimo denominador comum para seu adequado funcionamento consiste, a meu ver, apenas no compartilhamento das decisões relativas às funções públicas de interesse comum, inclusive com relação ao poder de concessão dos respectivos serviços, de tal modo que não haja concentração dessa na esfera de um único ente, seja ele o Estado instituidor ou o município polo ou qualquer dos demais municípios, e que, desde que não se dê preponderância à vontade de determinado ente federado sobre outros do processo de tomada de decisão e que haja participação popular. Ou seja, não estamos aqui impondo um figurino único, dada a diversidade da nossa federação e as características de cada uma dessas entidades regionais. Então, senhor presidente, para terminar, já na parte expositiva, eu, pelo meu voto, julgo prejudicar a ação direta de inconstitucionalidade quanto ao decreto 24.631, de 1998, do Estado do Rio de Janeiro e quanto aos artigos 1º capítulo e parágrafo 1º, 2º capítulo, 4º capítulo, incisos 1 a 7, artigo 11 capítulo, incisos 1 a 6 da Lei Complementar Fluminense 87, de 1997, tal como fizeram vossas excelências de função de uma atividade legislativa superveniente. Ademais do mérito, julgo procedente à ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão a ser submetido da Assembleia Legislativa, no inciso 1º do artigo 5º, além do parágrafo 2º, do artigo 4º, do parágrafo único, do artigo 5º, dos incisos 1, 2, 4 e 5 do artigo 6º, do artigo 7º, do artigo 10 e do parágrafo 2º, do artigo 11 da Lei Complementar 87, de 1997, do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos artigos 11 e 21 da Lei Fluminense 2869, modulando os seus efeitos, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que ela só tenha eficácia a partir de 24 meses após a conclusão desse julgamento. Então, basicamente, estou acompanhando, vossa excelência, na questão do conhecimento da ação, na questão das preliminares, na questão da gestão compartilhada, aduzindo apenas que, nessa gestão compartilhada, deva-se dar espaço para a participação popular, que já está prevista ao nível local no planejamento urbano. É como voto, se pretende. Ministro, o meu voto foi proferido há 7 ou 8 anos. Vossa excelência, seguramente, tem uma memória mais fresca sobre toda a problemática aqui. Vossa excelência saberia dizer em que o meu voto, ministro Gilmar Mendes, difere de vossa excelência? Deixa eu ver, agora eu vou ver, eu voto que eu distribuí a vossa excelência, que tem aí, a vossas excelências, que tem aí quase 35 páginas. Eu vou, eu reproduzi, eu procurei reproduzir a divergência da forma mais fiel possível. Eu vou... Eu tenho aqui o meu, olha, eu declaro em constitucionalidade do artigo 5º, parágrafo único, do artigo 6º, incisos 1º, 2º, 4º e 5º, artigo 7º e artigos 11 a 21 da lei 2.869, ou seja, os anteriores são da lei complementar, 87, de 11 a 21 da lei ordinária, local. É. Eu digo aqui, então, o ministro, vossa excelência, na página 6, eu reproduzo o voto de vossa excelência, parcialmente naquilo que interessa, além do mérito, justamente da gestão compartilhada, vossa excelência julgou parcialmente procedente do pedido formulado para declarar em constitucionalidade do artigo 5º, parágrafo único, artigo 6º, 1, 2, 6 e 5. Deixa eu ver se eu estou coincidindo com o vossa excelência. O meu começa no 5º, 5º, parágrafo único. É, então, no inciso, é, artigo 5º, parágrafo único. Sim. É. Coincide. 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 É. Eu estou também, inciso 1º aqui, inciso 1º do artigo 5º, além do parágrafo 2º do artigo 4º, vossa excelência não declara em constitucional desse, mas sim do artigo... Então, vossa excelência declara em maior extensão. Maior extensão. Maior extensão. É, e tudo aquilo que empresta preponderância à participação do Estado, eu estou suprimindo e declarando em constitucional. E, realmente, na tese global, eu estou coincidindo com vossa excelência, só que eu estou, talvez, abacando outros artigos. E vossa excelência tem aí o meu voto para efeito de proclamação? Sim. Vossa excelência, parece-me que vossa excelência estaria seguindo a conclusão do ministro Nelson Jobim, que igualmente considerou procedente a ação quanto à expressão exatamente a ser submetida à Assembleia Legislativa, do inciso 1º do artigo 5º e aos artigos 6º e 7º. E o ministro Gilmar tinha discordado, tinha divergido nas preliminares, mas acompanhou o ministro... O ministro Joaquim... Então, eu estou declarando... Fazer uma declaração um pouco mais ampla. A matéria é realmente complexa, porque tem que ler todas essas leis e eu tentei compatibilizar o entendimento do ministro Gilmar Mendes, do ministro Nelson Jobim e do ministro Joaquim Barbosa. Mas, então, a conclusão do meu voto está aqui na página 33, prefeito de proclamação. 36, né? É. Se eu não sei se me permite, talvez para colaborar pelas minhas anotações, o voto do ministro Gilmar Mendes identificou uma diferença de posição entre os ministros Joaquim Barbosa e Nelson Jobim, apesar da concordância das conclusões. Segundo consta do voto do ministro Gilmar, o voto do ministro Nelson Jobim determina, e aí eu abro aspas, que as funções administrativas e executivas da região metropolitana somente podem ser exercidas por órgão próprio ou por órgão público ou privado, a partir da autorização ou concessão dos municípios formadores. Aí ele dá uma preponderância aos municípios. Enquanto que, V. Exª, e abro aspas de novo, V. Exª, ministro Joaquim Barbosa, a titularidade do exercício das funções públicas de interesse comum passa para a nova entidade político-territorial administrativa, de caráter intergovernamental, que nasce em consequência da criação de região metropolitana. Isso está a folhas 12 do voto do ministro Gilmar Mendes. E o ministro Gilmar Mendes é aí que apresenta uma pequena divergência, porque ele entende, como ressaltou o ministro Lewandowski, que, na verdade, não há necessidade de uma participação paritária, desde que todos participem. Eu acho que tem que haver uma participação paritária. Esse é o ponto, assim, que, nodal, digamos, porque todos concordam quanto à necessidade da autonomia municipal, que não é só administrativa e política. Se o senhor me permite, eu trabalhei um pouco nessa questão da região metropolitana, vivenciei esse problema. Quer dizer, nós temos um município de São Paulo, que é o município Polo, que equivale a um Estado federado. Ele não pode ter o mesmo peso, um município periférico, como diríamos Ferrazio Vasconcelos, sem nenhum demerto, um belíssimo município da região metropolitana, ou outro município dormitório, que nada contribui para os serviços públicos e, em geral, o município Polo Arca com grande parte das despesas, os aterros sanitários, o recapeamento de vias, o serviço de transporte coletivo. Então, há que haver uma certa ponderação na participação neste ente criado. E há um aspecto que eu ressalto, essa lei complementar precisa da personalidade jurídica a esse ente, porque a criação pura e simples do ente regional, nos termos do artigo 25º, 3º, não permite que ele seja titular do poder de concessão. Então, é esse aspecto que eu ressalto. Acompanhando o ministro Gilmar, nesse aspecto, quer dizer, não pode, não há necessidade de haver realmente uma paridade, nos termos de participação, mas o município, nenhum município pode ser excluído. Entendo que não pode haver preponderância, seja do Estado, seja do conjunto de municípios. É preciso haver uma forma de conciliação. Mas o município não pode fazer apenas figuração também. Tem que ser uma coisa equilibrada. O município não pode apenas figurar nesse ente para marcar presença. Ah, sim. Mas isso, certamente... Tem que ser uma coisa consequente. Não, claro, o voto tem que... Mas a União Europeia funciona assim. Quer dizer, os votos da Inglaterra, da Alemanha, na França, V. Exª sabe muito bem disso. V. Exª frequentou as melhores universidades da Europa e viveu esse problema e sabe que os Estados menores, eles não têm a mesma participação nos conselhos. Então, esta fórmula não paritária, esse compartilhamento de decisões é que precisa cada Estado resolver segundo a sua realidade própria, me parece. Sim, mas me parece que há um consenso aí já na divergência, no sentido de que não pode ser só do Estado. Não pode haver preponderância do Estado. E não pode também haver preponderância para o município. Há que se buscar um equilíbrio aí. E, nesse sentido, acho que... Agora, eu penso, Sr. Presidente, nós não podemos impor a fórmula aqui, porque isso é competência do Estado. Nós temos que dar uma diretriz de natureza constitucional, dizendo que o município não pode ficar excluído, que o Estado não pode ter exclusivamente a última palavra em matéria de serviços públicos comuns e, enfim, que deve haver uma gestão compartilhada com a participação popular e que o Estado, quando institui esta região, essa entidade regional, aquela, uma das três que estão previstas no artigo 25º, deve fazê-lo, por lei complementar, à luz de sua realidade própria. São muitos, muitos diferentes. A região metropolitana, que conta com dois municípios. A região metropolitana, como São Paulo... 37. 37. Já do Rio, não sei. Bom, nós vamos fazer um... Vamos suspender por 30 minutos. Lá, em seguida, vamos ouvir o ministro advogado e o ministro Teori, lá em seguida. Senhor advogado, gostaria de subir à tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas um esclarecimento, sem qualquer juízo de valor. Já antecipando o ministro Marco Aurélio, que não farei sustentação oral da tribuna. Sobre um aspecto do voto do ministro Gilmar, o V. Exª, o Sr. Presidente, pediu um esclarecimento sobre a principal diferença entre o voto de V. Exª e o voto do ministro Gilmar. Na verdade, V. Exª inaugura a questão do compartilhamento e o ministro Gilmar Mendes, ele destaca um ponto que eu não sei se deve ter sido tratado no voto do ministro Lewandowski, mas, por conta do resumo, talvez não tenha sido destacado, que é avançando no sentido de como resolver essa questão do compartilhamento. E o voto do ministro Gilmar, que propõe uma modulação dos efeitos, na verdade, ele manifesta uma preocupação de como resolver isso, porque alguém terá que fazer essa lei. E a proposição dele é que essa iniciativa seja uma lei estadual e que ela observe os parâmetros definidos no voto no que diz respeito a essa paridade com os municípios. Então, é só para esclarecer esse ponto e agradecendo a V. Exª. Eu agradeço a participação do advogado, sempre importante para esclarecer os aspectos do voto, mas no voto em que eu distribuí a V. Exª, fiz um resumo do que é mais importante. Eu ressalto exatamente esse aspecto. O ministro Gilmar Mendes, por sua vez, acompanha a divergência inaugurada pelos ministros. No mérito, a semelhança do ministro Joaquim Barbosa, assentou que nem o Estado, nem os municípios sustentam a condição de únicos titulares das funções públicas de interesse comum, devendo ser tal competência compartilhada entre os membros dos dois níveis federativos, os quais juntam forma um ente regional. Em outras palavras, a titularidade haveria de pertencer ao, entre aspas, agrupamento de municípios junto com o Estado federado, de modo a decidir como integrar e atender adequadamente a função. Ademais, segundo o mencionado ministro, isso está a páginas 10, a gestão compartilhada dessa entidade territorial, no tocando de planejamento, organização, execução das funções públicas de interesse comum, não exige que a representação seja paritária, já disse. O poder concedente de serviço de saneamento básico nem pertence fracionado entre os municípios nem é transferido para o ente federado, mas deve ser dirigido por uma estrutura colegiada, em que a vontade de um único ente não seja imposta aos demais políticos participantes. Eu avancei um pouquinho, ousei, até trazendo aqui a doutrina administrativa, que é perfeitamente possível, por lei, criar uma autarquia municipal, uma autarquia especial de caráter territorial, porque é preciso que haja um ente com personalidade jurídica para realmente deter a titularidade dos serviços públicos comuns. Também, 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 também. Quer dizer, não basta simplesmente criar a região metropolitana, o agrupamento urbano, as micro-regiões, é preciso criar esse ente com esses colegiados. Sr. Presidente, quanto às preliminares, eu acompanho os votos divergentes, agora reafirmados pelo ministro Ricardo Lewandowski. A questão central está em saber se são legítimas ou não as disposições normativas de leis editadas pelo Estado do Rio de Janeiro, que, ao instituir a região metropolitana do Rio de Janeiro e a micro-região dos lagos, transferiu do âmbito municipal para o âmbito estadual competências administrativas e normativas próprias dos municípios, notadamente as que dizem respeito ao serviço de saneamento básico. O ministro relator respondeu que sim, que são legítimas essas leis. Mas os votos divergentes dos ministros Joaquim Barbosa, Nelson Rubin, Gilmar Mendes e agora do ministro Ricardo, respondendo que não. O fundamento que norteou a divergência é o de que a restrição, mediante lei complementar estadual, previsto no artigo 25, parágrafo 3º da Constituição, de regiões metropolitanas, de aglomeração urbana e de micro-regiões, não pode ocorrer mediante pura e simples transferência para o Estado de competências administrativas e normativas dos municípios interessados, já que isso comprometeria seriamente o núcleo central do sistema federativo, que é a autonomia dos municípios. Eu penso que a divergência tem essa convergência de considerar inconstitucional. Bom, mas a partir daí, como é que tem que ficar? Quer dizer, os votos divergentes entendem que como está não pode ficar. Agora, como é que deve ser estruturado, como é que deve ser formatada juridicamente uma região metropolitana? Na minha avaliação, não há nenhum voto que seja semelhante, que tenha dado uma solução semelhante. Os votos divergentes nos trazem solução, não trazem solução uniforme, quanto ao sistema de gestão dessas regiões metropolitanas e micro-regiões, embora converjam, como eu falei, no entendimento que ela deve ocorrer com a participação, colegiados, municípios envolvidos, tese do município do ministro Jobim, ou também com a participação do Estado interessado, do ministro Gilmar Mendes, de V. Exª, agora do ministro Lewandowski. O ministro Nelson Jobim já discordou, porque ele entende que o Estado não precisa participar. Ou por uma nova entidade público, territorial, administrativa, estou lendo do voto de V. Exª, de caráter intergovernamental, que nasce em consequência da criação da região metropolitana. Essa é a expressão de V. Exª, que agora o ministro Ricardo acrescenta que deve ser ainda, deve ter ainda a participação de entidades da sociedade civil. Eu, embora concorde a princípio com a ideia, eu acho que a matéria é para ser da lei. É a lei que tem que... Bom, o que eu quero acentuar é exatamente isso. Como é que deve ser formatada juridicamente, nós estamos dizendo que não pode ser como foi feito, mas não há convergência sobre o modo, não há convergência integral sobre o modo como deve ser formatada uma região metropolitana. Os critérios básicos, gestão compartilhada entre Estado e município, desde necessidade de participação... O ministro Jair Alonso Jobim diz que Estado não. Isso, Estado não. Sobre participação igualitária, o ministro presidente diz que não, necessariamente. Então, nós não temos nenhum dos votos que tem isso. Pois bem, o certo é que, independentemente da definição sobre o sistema constitucionalmente mais adequado para a gestão das regiões metropolitanas, matéria que, no meu entender, está reservada, em grande medida, a descrição política do legislador estadual, que deve levar em consideração as circunstâncias territoriais, sociais, econômicas e de desenvolvimento próprio de cada agrupamento de municípios. Eu acho que aqui nós temos que reservar isso à avaliação política, obviamente, submetida, se for o caso, ao crivo de um exame de constitucionalidade. Independentemente do critério que se venha a adotar, que, no meu entender, deve ficar, em grande medida, reservada ao legislador complementar estadual, independentemente desse sistema, repito, é certo que ele não pode se construir em pura e simples transferência de competências municipais para o âmbito do Estado-membro, como ocorreu no caso do exame. Esse fundamento é, por si só, suficiente para um juiz de procedência da declaração de inconstitucionalidade das normas, que nós estamos diante de uma ação direta de inconstitucionalidade, nós temos um fundamento comum na divergência, que é como foi feito em inconstitucional. E, portanto, eu também acompanho nesse ponto, eu apenas, pela minha observação, o ministro Gilmar está acrescentando aos dispositivos considerados inconstitucionais pelo ministro Joaquim, sal o melhor juízo, também o parágrafo 2º, do artigo 4º, da Lei Complementar, e o parágrafo 2º do artigo 11. Na minha, pelo que eu pude ver, são mais esses dois artigos. E eu concordaria com o ministro Gilmar, dando também essa amplitude, porque me parece que também, dentro dos pressupostos que foram adotados por esses votos divergentes, esses dois dispositivos também deveriam ter sido. Eu concordo ao dispositivo. As decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas sempre por maioria simples, condicionada à sua execução ou à ratificação pelo governador. Ou seja, é dar por via oblíquo a palavra final ao governador. Também eu declaro inconstitucional o parágrafo 2º do artigo 4º. Eu reajusto o meu voto também para concordar com... Eu voto pela procedência nesses termos. É o voto, senhor presidente. Tem a questão da modulação, que acho que realmente é uma questão importante, porque, no caso específico, no Rio de Janeiro, existe uma estrutura legal, existe um modo de como foi formatada a região metropolitana e essa única região dos lacos, que deve ter, vamos dizer assim, a adaptação à inconstitucionalidade dessa lei. Talvez o advogado possa nos esclarecer. Essa entidade foi criada, já está em funcionamento, como é que está? Na verdade, até a própria lei que veio a ser ditada com a tentativa de resolver essa questão ficou no aguardo da decisão do Supremo, porque havia uma incerteza muito grande quanto a isso. Então, nada... Certamente, essa questão será resolvida a partir da conclusão da adesão do Supremo. Sim. Sou procurador do Estado do Rio. Bom, o Gilmar propôs aqui essa duração de dois anos. O ministro Ricardo, acho que manifestou concordância. Não sei se a vossa excelência pronunciou sobre isso. Não, não me pronunciei. Meu voto data de quase oito anos. No caso, eu aderiria também a essa proposta. Sim. Esse é o voto, senhor presidente. Ministra Rosa. Meu voto também é longo por escrito, mas diante de tudo que já foi colocado e como a convergência na minha compreensão, eu me limito a dizer que acompanho também a divergência no que tange à rejeição das preliminares e, considerando que o eminente relator julgou improcedente a ADI no que sobejou, não foi reputado prejudicado, eu, da mesma forma, estou acompanhando a divergência. E, a partir da ponderação feita pelo ministro Teori, que, na verdade, nenhum dos votos, há uma convergência, aliás, de todos, até do próprio falecido e saudoso ministro Maurício, no sentido de que se preserve a autonomia municipal, embora sua excelência tenha entendido, à época, que ela estava preservada com a lei complementar. Mas eu compartilho das razões do voto de vossa excelência, do voto do ministro Nelson Jobim, de que, de fato, há necessidade, sobretudo, acompanhando do ministro Gilmar Mendes, porque eu entendo que deve-se assegurar a participação do Estado e de todos os municípios envolvidos, mas não necessariamente com a paridade. E aí, como disse, e aí volto à ponderação do ministro Teori, que talvez não seja importante que nós aqui formatemos, nós temos que dizer por que entendemos inconstitucional e justamente porque não se assegurou a participação de todos os envolvidos. Também entendo de todo prudente a modulação dos efeitos, na medida em que há uma necessidade, que chegue a uma adequação de todas essas condições. Mas eu estaria, então, acompanhando em tótono, e pelas minhas anotações, também aqui tem o artigo 4º, parágrafo 2º, mas vossa excelência, já houve a inclusão, né? Já houve. Em relação ao artigo 2º, o artigo 4º. Então, eu também, eu voto nessa linha, acompanhando em tótono o voto do ministro Gilmar Mendes. Achei muito oportuna a lembrança do ministro Lewandowski quanto à participação popular, mas talvez seja, de fato, o caso de apenas definirmos a baliza do que era inconstitucional. E fica a descrição... É, do que não pode ser, né? Do que não pode constar da lei. Não. Se a lei não dispôs sobre isso... Isso. Apenas como um óbito ter dígito. Dizendo, as futuras entidades criadas, a meu ver, devem levar em consideração a participação popular. Seja em atendimento disposto na Constituição no que tange ao planejamento urbano local, seja em observância a novel democracia participativa que a Constituição de 88 inaugura. Ministro Bacoré. Presidente, quando apregoado o processo, em uma das últimas sessões, quase ao apagar das luzes, ponderou o ministro Ricardo Lewandowski, que tinha um voto longo sobre a matéria, e disse eu próprio que não estava em condições de manifestar-me a respeito, a respeito das balizas dessa ação direta de inconstitucionalidade, que é 1842, Rio de Janeiro. Vê essa ação, um instituto novo, que ainda exigirá uma série de ajustes. E o Supremo, evidentemente, está vinculado ao pedido formulado na inicial, muito embora esteja livre quanto às causas de pedir. Já a esta altura, debrucei-me sobre a questão e tenho um voto escrito que vou ler para até haver uma certa reflexão, se não neste julgamento, posteriormente presente incidente. Refiro-me a sempre possibilidade de um recurso que, de início, é mal visto pelos julgadores, mas que deve ser encarado principalmente no processo objetivo, sob o ângulo de uma compreensão maior, que é o recurso de embargos, de declaração. Faz-se em jogo a constitucionalidade dos artigos 1º, 2º, 2º, 3º e 3º e 4º a 11º da Lei Complementar 87, 17 de dezembro de 1997 e 8º a 21º da Lei nº 2.869, 19 de dezembro de 1997, ambas do Estado do Rio de Janeiro. Segundo sustenta o requerente, ao criar a região metropolitana do Rio de Janeiro e a micro-região dos lagos, as referidas normas implicaram a usurpação de serviços públicos de competência municipal. Arguei a contrariedade aos princípios democrático-federativo da autonomia municipal, bem como as regras constitucionais alusivas às competências materiais dos municípios e à proibição de intervenção dos Estados nesses entes federativos. Quanto às preliminares, tenho que foi adequadamente articulada a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, razão pela qual afasta a alegação de inépcia da inicial. No mais, acompanho o relator no tocante ao reconhecimento do prejuízo concernente aos artigos 1º, 2º, 4º e 11, da mencionada Lei Complementar, ante as alterações imprimidas aos preceitos mediante as Leis Complementares Estaduais 97-2001 e 105-2002. Percebe-se que os incisos do artigo 3º da Lei Complementar Estadual atacada versam sobre funções e serviços públicos de interesse comum que serão aglutinados ante o interesse comum na região metropolitana. Alguns deles são tipicamente estaduais, como a distribuição de gás canalizado, inciso 4, outros são municipais, a exemplo da disciplina do uso do solo, inciso 7. Todavia, o debate tem sido excessivamente centrado na questão do saneamento básico. Há razões práticas e teóricas para isso. Primeira, o saneamento básico é o único serviço público econômico arrolado nas competências materiais compartilhadas entre todos os entes federativos, estampadas nos incisos do artigo nº 23 da Carta de 1988. Os demais serviços possuem natureza social. A possibilidade de exploração econômica de serviços de saneamento, diretamente ou por delegação, por meio da cobrança de tarifas e taxas, representa elemento de natureza política que explica a contenda entre os entes federativos. Tanto assim, que uma das impugnações dirige-se precisamente ao artigo 7º da citada Lei Complementar Estadual, o qual atribui ao Estado a condição de poder concedente desse serviço público. Curiosamente, quando se trata de saúde, educação e habitação, artigo 23, 2, 5 e 9 da Carta da República, a tendência verificada é oposta. Busca-se ver assentada a incompetência relativamente à prestação dos serviços. Segunda, a inexistência de um marco regulatório com repartição clara de atribuições nos três níveis federais dificultam, dificultam a solução do caso. Nem o texto constitucional, nem a Lei nº 11.445, de 2007, revelaram claramente o grau de responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Daí as controvérsias quanto ao que cabe a cada qual, havendo teses respeitáveis em todos os sentidos, o que se reflete no dissenso entre os votos prolatados. Nesse ponto, nota-se a ausência da Lei Complementar Federal, reclamada pelo parágrafo único do artigo 23 da Constituição, que poderia pacificar o discurso em termos mais amplos e estáveis. desnecessário dizer o quão vantajoso seria obter uma solução política para a questão de relevância maior. A questão é, sem dúvida alguma, de relevância maior. E falta a Lei Complementar, que, a meu ver, a Federal é indispensável para caminharmos para um consenso, principalmente presente à cultura de unidade, considerados os entes federativos. Terceira, a causa ganha complexidade, porquanto o saneamento básico é tradicionalmente descomposto em quatro espécies, tão importantes quanto diferentes entre si a saber. É o que explicita o artigo 3º, inciso 1 da Lei nº 11.445, de 2007. São serviços públicos que estão interligados, porque essenciais à preservação do meio ambiente, à gestão racional dos recursos hídricos e ao desenvolvimento urbano e rural, mas que expressam atividades distintas, com diversos graus de dificuldade técnica e custo econômico. Se é certo que a maioria dos municípios brasileiros tem aptidão para executar o serviço de varrição, de varrição de espaços públicos, o mesmo não pode ser dito quanto ao esgotamento sanitário. Sobressai, então, a dificuldade em agrupá-los em um único feixe de funções administrativas. Mais do que isso, em razão da realidade brasileira multifária, não é singela a tarefa de discernir um critério abstrato para fixar as competências materiais e legislativas, exatamente o que se reclama do Supremo na espécie. Quarta, no tocante, as estruturas voltadas à distribuição de água potável e coleta de esgoto, prevalece a ótica de que se cuida de monopólio natural. A respeito do conceito, monopólio natural esclarece a doutrina especializada. Uma indústria é um monopólio natural quando uma só empresa consegue ofertar um bem ou serviço a um mercado inteiro a um custo menor do que duas ou mais empresas. Um exemplo de monopólio natural, estou aqui transcrevendo doutrina, está na distribuição de água. Para levar a água aos moradores de uma cidade, uma empresa precisa construir uma rede de tubulações. Se duas ou mais empresas competissem na prestação desse serviço, cada empresa teria que pagar o custo fixo da construção da rede. Assim, o custo total médio da água é menor se uma só empresa supre o mercado. No exercício, digo, da competência comum em termos de saúde, pode-se vislumbrar a existência de hospitais públicos federais, municipais e estaduais, trabalhando lado a lado. Mas isso não ocorre com as estruturas de saneamento básico. Os custos de implantação e manutenção deste último serviço de saneamento básico mostram-se tão elevados que maior eficiência econômica será obtida com a designação de um único prestador. Nesse aspecto, é preciso levar em conta os objetivos principais do serviço público em debate. Universalização da cobertura e modicidade tarifária. Esta última pressuposta é essencial para que os indivíduos economicamente desfavorecidos a ele tenham acesso. Em síntese, há o envolvimento de aspectos políticos, jurídicos e técnicos, o que torna o papel do Supremo especialmente sensível e complexo. Por isso, começo examinando a questão do saneamento básico. Posteriormente, analisarei o alcance do artigo 25, parágrafo 3º da Carta de 88. Se interpretada de modo literal, a Constituição indica que os três entes federativos estão igualmente habilitados à prestação de serviço público de saneamento básico. Essa conclusão não se adequa à realidade, pois, como visto, certas espécies de serviço de saneamento consubstanciam o monopólio natural a exigir atuação única. Daí a inviabilidade de conceber a prestação ou delegação simultânea por mais de um ente. A solução não atende à racionalidade do sistema jurídico. A interpretação do texto constitucional não pode descurar das consequências práticas dela resultantes. Incumbe ao Supremo evitar nova guerra federativa, que claramente prejudicaria os objetivos da Carta Federal concernentes ao serviço de saneamento básico. Na ausência de definição constitucional apta a delimitar o alcance de atuação de cada ente, o que seria desejável, bem como de lei complementar federal com o mesmo propósito, cumpre recorrer aos parâmetros tradicionalmente empregados pelo tribunal para resolver tais conflitos federativos. Deve-se observar o denominado critério da preponderância do interesse, que se traduz na ideia de se reconhecer a competência municipal quando está em jogo o interesse local, a estadual nas matérias de interesse regional e federal nas atividades de interesse geral ou nacional. No julgamento da ação cautelar 1255, o ministro Celso de Mello consignou ver-se, portanto, considerada a repartição constitucional de competências em matéria ambiental, que na eventualidade surgir conflito entre as pessoas políticas no desempenho de atribuições que lhes sejam comuns, como sucederia, por exemplo, no exercício da competência material, a que aludem os incisos 6 e 7 do artigo 23 da Constituição, tal situação, palavras do ministro Celso, de antagonismo resolver-se-á mediante a aplicação do critério da preponderância do interesse e, quando tal for possível, pela utilização do critério de cooperação, que às vezes é muito esquecida, entre as entidades integrantes da Federação. Continuo no voto. Definir o que fica no interesse local, regional ou geral, é tarefa complexa, que não encontra resposta imediata no ordenamento jurídico. São conceitos indeterminados, cujo preenchimento depende da análise das circunstâncias concretas subjacentes ao caso e à realidade do país. Não seria estranho que os serviços hoje considerados de interesse local sejam amanhã tidos como de interesse geral e vice-versa. Surge evidente que os serviços de distribuição de água potável pela via canalizada e a coleta de esgoto possuem infeição regional, talvez até mesmo geral. Não é demasia salientar a importância do saneamento básico para a proteção do meio ambiente e da saúde humana. Conforme estimado, cada real investido em saneamento resulta em R$ 22,00 em economia de gastos com a saúde, significando passo essencial à erradicação daquilo que vem sendo pejorativamente denominado de doenças de pobre. Além disso, o despejo de esgoto sem tratamento, normalmente em curso de água, de titularidade estadual ou federal e não municipal, acaba por se tornar vetor de doenças que causam endemias em diversos municípios e estados. Ante essas razões, o exame das atividades estampadas no artigo 3º, inciso 1, alíneas A e B da Lei nº 11.445, de 2007, revela que transcendem um mero interesse da população local, convolando-se em imperativo regional e, quiçá, repito, nacional. A conclusão deriva também de fatores históricos e da análise econômica. Sob o primeiro ângulo, sabe-se que, a partir da década de 70, optou-se pela criação do Plano Nacional de Saneamento Básico, Planasa, mediante o qual veio a ser incentivada a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista e estaduais para o desenvolvimento dos citados serviços de saneamento básico. A instalação das redes foi efetuada com financiamento do Banco Nacional de Habitação, entidade pública federal, por intermédio do Fundo de Investimento em Saneamento, Fizame. Nesse período, ocorreu a maior expansão das redes brasileiras. A experiência municipalista, segundo Vinícius Marques de Carvalho, acabou marcada pelas seguintes características, a predominância de soluções domiciliares, as poucas captações, a deficiência operacional, a defasagem tecnológica, o não atendimento de parcelas significativas da população e, principalmente, o processo de urbanização desenfreado incentivaram a busca de soluções que extravasassem o âmbito municipal. O Direito do Saneamento Básico, 2010, página 110. Continua, presidente. Assentar a atribuição originária dos municípios resultaria no risco de retrocesso sob diversos enfoques. Antes de tudo, porque o modelo de gestão estadual é o mais bem-sucedido no setor ao longo da história do Brasil. Depois, por conta ótica, traria riscos jurídicos a um modelo já consolidado. Dizer do interesse local para a prestação dos serviços de coleta de esgoto e distribuição de água encanada, seria presumir que os municípios poderiam optar por novas delegações ou execução direta do serviço e, dessa forma, fracionar a infraestrutura já existente, gerando ineficiência e custos adicionais, como aconteceu com o município de Niterói, no caso, em análise. Além disso, argumentos de análise econômica do direito, colhidos do trabalho de Carlos Ragazzo, apontam-se a solução regional a mais adequada. Segundo o autor, a regionalização do saneamento básico permite a obtenção de ganhos decorrentes da economia de escala, redução dos custos atrelados à internalização dos prejuízos causados ao meio ambiente e demais externalidades resultantes da atividade, melhoria na coordenação com os órgãos regulatórios e, ainda, a possibilidade de realização de subsídio cruzado intra-regional, de modo que municípios superavitários possam contribuir para o equilíbrio da tarifa ou taxa nos deficitários. Ainda segundo Carlos Ragazzo, o sistema começa a ficar economicamente viável quando alcança base de consumidores superior a 150 mil habitantes, ocorrendo ganhos de escala até a marca dos 500 mil habitantes. Esse problema é especialmente grave no Brasil, onde se verificou uma explosão do número de municípios nos últimos 20 anos. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, somente 225 municípios brasileiros possuem população superior a 100 mil habitantes, em um universo que compreende 5.561 entes. É dizer, na quadra atual, pouco mais de 4% dos municípios brasileiros possuem condições de prestar o serviço de saneamento básico de modo sustentável. Não subsiste a afirmação de que o serviço de saneamento se assemelha ao de distribuição de gás canalizado e de que, para esse último, o constituinte originário teria feito a ressalva do artigo 25, parágrafo 2º da Carta Federal. Os serviços são muito diferentes. O primeiro volta-se ao suprimento de demandas energéticas, as quais, inclusive, podem ser substituídas por outras fontes. O segundo é um monopólio natural, na definição que colhi da doutrina, que demanda altíssimo investimento para implantação, com grande importância para a concretização de vários direitos fundamentais, destacando-se a saúde e o desenvolvimento sustentável. A par desse aspecto, a alegação faz tábula rasa do parágrafo 1º do artigo 25, no que reserva aos Estados as competências remanescentes. Se todas essas competências se limitassem ao dispositivo do parágrafo 2º, a norma seria despida de qualquer serventia prática. Em síntese, entendo que os serviços listados no artigo 3º, inciso 2, da lei impugnada, são de atribuição estadual e não municipal, por ostentarem nítido interesse regional. Os versados no artigo 3º, inciso 1, a linha C e D da lei 11.445, de 2007, revelam atividades de interesse local e, por isso, devem ser executados pelos municípios. Penso que, dessa forma, ficam adequadamente contemplados os papéis desses dois entes federativos no modelo cooperativo do artigo 23 da lei maior. Cabe à União fomentar e articular diretrizes para o desenvolvimento do setor a teor do artigo 21, inciso 20, da Carta Federal. Com a explicitação, retorno à questão central veiculada nesta ação direta. Consiste em saber se o Estado pode assumir o controle de serviços públicos de atribuição municipal por intermédio da criação das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, valendo-se da prerrogativa prevista no artigo 25, parágrafo 3º da lei maior. A resposta é desenganadamente negativa. Contudo, conforme assentei, os serviços de distribuição de água canalizada e esgotamento sanitário possuem natureza regional e, como tais, devem ser geridos e implementados pelos Estados. Então, ao criar a região metropolitana com base na citada disposição constitucional, o Estado do Rio de Janeiro meramente integrou os municípios à esfera de planejamento e execução de um serviço público do qual já era titular, com vistas à prestação integrada, o que é desejável salutar. Seguindo essa linha de raciocínio, verifica-se não está em jogo a autonomia federativa dos municípios, no que não foi alcançada pelo diploma atacado. O conceito de autonomia federativa não pode ser interpretado de modo estanque, dissociado das demais regras e princípios constitucionais. O texto da Carta, a um só tempo, fundamenta-o e limita-o. As Constituições consagram valores antagônicos e são redigidas mediante o emprego de dispositivos com baixa densidade normativa, o que decorre da necessidade de viabilizar o acordo político abrangente que lhes dá substrato. Logo, é natural que incumba a corte constitucional ao Supremo a parar as arestas e buscar a luz da quadra vivida emprestar-lhes concretude. Nessa tarefa, nenhum princípio pode ser interpretado de modo absoluto, como bem indica a jurisprudência do Supremo. Essa lógica abrange também o princípio federativo e a autonomia municipal. Apenas para deixar claro o entendimento que adoto, consigno que o voto do ministro Gilmar Mendes é adequado para a generalidade das situações. Se for necessário integrar o transporte público na região metropolitana, por exemplo, os municípios devem ter voz no processo decisório. No caso da coleta de resíduos sólidos, cabe igual solução. Com isso, digo que o artigo 25, parágrafo terceiro da Carta de 1988 não representa autorização para que o Estado avoque competências locais segundo livre escolha. O constituinte originário foi explícito ao admitir que o Estado passe a integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas, aí vem o ponto básico, o elemento definidor de interesse comum. O Estado tem que estar presente. O texto permite a integração e não a vocação ou encampação. Também não viabiliza que a titularidade de serviços públicos considerados municipais seja transferida aos Estados para que estes os explorem diretamente ou por meio de delegação à iniciativa privada. Tampouco consente que a eficácia das decisões colegiadas relativas a esse serviço fiquem submetidas a referendo final dos órgãos políticos estaduais como o governador ou assembleia legislativa. Essa é a interpretação que se depreende da própria literalidade do texto constitucional. Por outro lado, se atendidos os pressupostos fáticos e jurídicos do artigo 25, parágrafo 3º da Carta da República, e o Estado se propõe a adotar o modelo regional para a realização de funções públicas, é natural que a estrutura de gestão deva ser coletiva. O poder de veto atribuído ao governador e à assembleia legislativa pela Lei Complementar Estadual nº 8797 cria inequívoco desequilíbrio federativo. O que há com as regiões metropolitanas é uma relativização das autonomias dos entes federativos em favor, e precisamos aprender isso, da cooperação e do alcance de finalidades mais importantes, como o atendimento aos princípios de eficiência, modicidade tarifária e universalização dos serviços públicos. concluo, presidente, que a lei complementar contestada não implicou subtrair dos municípios que compõem a região metropolitana e a micro região dos lagos a gestão plena sobre os serviços atrelados ao saneamento localmente prestados. Ao contrário, reconheceu-os como detentores, eles municípios, de legítimos interesses no modo como serão executados pelo Estado ou por delegação deste. Ao fazê-lo, todavia, o Estado do Rio de Janeiro não estava autorizado a criar modelo que lhe possibilite assumir o controle dos serviços comuns de modo unilateral. Compartilhamento tem que haver. Tanto a literalidade quanto a teleologia do artigo 25 para o terceiro da Carta Federal indicam que a região metropolitana, as micro regiões e as aglomerações urbanas são um esforço e teremos que praticar muito nesse campo. São um esforço cooperativo ante o quadro conheço parcialmente do pedido e, nesse ponto, julgo-o em parte procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 4º, parágrafo 2º, no tocante, de forma restrita, a expressão condicionada à sua ratificação pelo governador do Estado e, quinto, inciso 1, relativamente à cláusula a ser submetido à Assembleia Legislativa da Lei Complementar nº 87 de 1997 do Estado do Rio de Janeiro como voto. Sr. 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 Sr., não vota quanto ao dispositivo da lei ordinária? Da lei? É uma lei ordinária também, que foi impugnada. Não, não, meu voto, meu voto, eu, presidente... Os senhores acompanhem. Não, não, meu voto é o que eu acabo de lançar na parte dispositiva. Julgo apenas procedente em parte para declarar essas, a inconstitucionalidade dessas expressões que implicam a submissão ao governador do Estado e à Assembleia do Curso. Só vou adiante. Mede esses dois dispositivos. Então, o voto, V. S. E não me atreveria a selecionar todos os problemas que podem surgir com essa nova prática introduzida e, a meu ver, bem introduzida pela Constituição de 1988. Bom, está resolvida, então, a questão do que diz respeito à lei complementar e à lei ordinária. Foram declarados inconstitucionais os dispositivos... Eu reajustei o meu voto para aderir ao voto do ministro Gilmar Mendes que declarava inconstitucionalidade em maior extensão. agora fica... Eu não sei se nós temos a maioria qualificada para a modulação. A maioria qualificada. Não é? A modulação proposta pelo... Nós tivemos uma defasagem muito grande. O meu voto foi transferido há sete, oito anos, o ministro Gilmar há dois, dois anos e pouco que ele que propôs essa modulação. Eu não sei se quanto é essa prática de submissão ela ocorreu anteriormente. Quanto é essa prática de submissão que, pelo menos, eu estou glosando, eu não sei se ela ocorreu, né, anteriormente. Se ela foi postulada? Se a cláusula normativa foi acionada, né? Eu não sei porque eu não participei da última deliberação quando o ministro Gilmar propôs a modulação. Mas ele não está presente para que fosse o bom da presença dele para debater. Não, mas ele propôs. Se houver concordância aqui, nós já encerramos. Ele já votou a favor da modulação. É um voto já... Ele propôs a... Não sei se foi ele ou se foi a parte que propôs. Está me julgando. Estrela, excelência. Não chegou a ser votada a proposição do ministro Gilmar Mendes, quanto à modulação. Mas aí, ele já preferiu voto nesse sentido. Nós estamos fazendo nesse momento. Presidente, um esclarecimento. Eu estou votando integralmente com o ministro Gilmar na parte expositiva e com vossa excelência. Então, nós, na parte expositiva, não temos nenhuma divergência. Vossa excelência pode proclamar identidade e posições. Sim. É por isso que eu estou perguntando. Com relação à modulação, eu indago se há alguma divergência. Não, a modulação, presidente, eu peço vênia para não imprimir. Eu penso que casos concretos devem ser solucionados num momento propício, mediante o instrumento próprio, e que não cabe simplesmente potencializar certo aspecto em detrimento da Carta da República. Por isso, eu peço vênia para não implementar a modulação, não adentrar esse vespeiro das consequências da própria decisão do Supremo. Sr. Presidente, o ministro Fux talvez na modulação possa votar porque o ministro Eros não se manifestou nessa questão. Eu verifico, por exemplo, o ministro Jobim votou nesse caso. Não, o ministro Jobim não se manifestou sobre isso, porque ele deixou o tribunal bem antes de a questão ter sido colocada. Sr. Presidente, Vossa Excelência me permite? Na penúltima sessão, eu não participei da votação de mérito porque o ministro Peluso, a quem eu sucedi, havia participado. Todavia, no que se refere à modulação, Vossa Excelência chamou meu voto e eu votei. Então, naquela oportunidade ficou pelo menos o consenso do colegiado de que são duas decisões separadas. Sr. Presidente, eu não votaria nesse processo de sorte que evidentemente não tenho conhecimento nem do seu teor. Mas sobre essa questão não é uma modulação. É uma modulação. Eu sei, mas é uma modulação que ela vai trazer uma consequência em relação a um mérito que não é do meu conhecimento. Então, eu gostaria de votar sua modulação só sua modulação na outra sessão que eu quero conhecer quais são as consequências. se Vossa Excelência pedisse vista só sobre essa questão. Está ótimo. Eu proclamo. Sei quais são as consequências disso. É mais seguro. Proclamo o resultado julgado... Ministro, a Vossa Excelência poderia me... julgada parcialmente procedente à ação direta de inconstitucionalidade nos termos... não, vou dizer parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão a ser submetida à Assembleia Legislativa constante do inciso primeiro do artigo quinto além do parágrafo segundo do artigo quarto do parágrafo único do artigo quinto bem como dos incisos primeiro segundo quarto e quinto do artigo sexto do artigo sétimo do artigo dez e do parágrafo segundo do artigo onze da lei complementar oitenta e sete noventa e sete do estado do Rio de Janeiro bem assim dos artigos 11 a 21 da lei lei número dois mil oitocentos e sessenta e nove de noventa e sete do estado do Rio de Janeiro lei ordinária pediu vista o ministro Luiz Fux com relação à questão da modulação. E vencido o ministro Marco Aurélio, que julgava procedente em menor extensão. Porque eu me limito aos dispositivos da submissão ao governador e à Assembleia. Vencido parcialmente o ministro Marco Aurélio, que julgava procedente em menor extensão. Portanto, o ministro Fux fica com o pedido de vista após o voto do ministro Teori e do ministro Gilmar Mendes. Pela modulação, pede vista o ministro Fux com relação exclusivamente a este aspecto. Está encerrada esta sessão.